Falei de amizade minha irmã Rebe sério pra lutar, rebe da rua A violência misturou com a paz MC Vieira, contigo até a beira Paz pros meus irmãos, nossa fé move barreira Vamos junto nisso, eu já sabia no benço Esse dia tava escrito, tá no meu caderno E se eu for pro inferno, nesse mundo moderno Tá no memo, bro, vou morrer de ti do jeito Mas eu morro feliz, minha gente firme Então aí é nossa fita, é o nosso fio Aprendendo junto, escuta nosso culto Pega nessa voz, isso é profundo Bem, MC Vieira aqui, rapá Direto do Brasil Aí, pra vocês Aqui é do lado de sem mais Sem mais Solta aí, meu Aprendemos juntos, juntos, sinto cada vez mais grande Cambio de frente por escucharte Ganas de verte, contarte, palparte adentro Crecer por partes, salgo, entro Quando rozarte, quando asfixiarte, quando esquivarte Queres tocarme? Llama, vengo Seguiremos juntos, juntos A nenhuma parte, dame, lame Déjame torcer el dolor del placer Tengo para saciarte Lucharemos juntos, juntas Haremos amor, odio, ame De malas frases, mis credenciales Los que caminan conmigo Laten, traten Al frio, mamen susurros Vela en el calor Sangre, suspiros En mis ojos El reflejo de lugares recónditos Salen Arderemos juntos, juntos Cuando esto se acabe Hablen Esos que saben Absorben Beben Anden Entre mis rasgos mentales Esos que son Fundamentales Teatro do Brasil Imaterial Aqui é do lado de 100 mais Imortal Son Son Son